Casal Fleche, roubou uma moto em menos de meio minuto. A vítima estava distraída na hora que foi abordada e mexia no celular. Olha as imagens aí. Era essa oportunidade que a dupla de criminosos precisava para agir sorrateiramente, no meio de uma das avenidas mais movimentadas da capital. Acompanhe essa história. 11h52 da manhã, repare neste motociclista que mexe no celular em cima da calçada. Do outro lado da avenida Leste-Oeste, uma mulher aparece e atravessa em direção do homem, que não sabia, mas seria assaltado em instantes. Ela puxa conversa com ele até a chegada do comparsa. A vítima, assustada, é obrigada a sair da moto e entregar o capacete. O crime aconteceu no setor esplanada dos Anicuns, em Goiânia. Estava indo atender um cliente na região de Campinas, um cliente que eu trabalho na área de vendas. Passei o sinaleiro da Leste-Oeste ali com a Anhanguera, de frente a Agel. O celular bloqueou. Aí eu parei a moto para eu poder olhar a localização do cliente e ver se ele devia alguma coisa para a empresa para eu poder ir nele já preparado. E nisso, chegou uma mulher, atravessando a rua, perguntando se eu era Uber. Eu virei de uma vez assim, de flash, e falei para ela que eu não trabalhava. Aí ela perguntou se eu poderia levar em algum lugar, ali próximo. Aí eu falei, não, eu estou trabalhando de venda, posso usar a minha rota? Não. A conversa rápida foi apenas uma estratégia para distrair o motociclista de 33 anos. Além de ter todos os pertences roubados, junto com a moto usada para trabalhar, a vítima correu risco de morrer. Eu escondi o celular e ela falou, dá um tiro na cabeça dele, e eu peguei e saí correndo. A vítima, mesmo assustada, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Uma busca começou e cerca de cinco horas depois do crime, equipes do 42º Batalhão conseguiram encontrar a moto que estava sem a placa e o autor do assalto. Em patrulhamento pelo bairro São Francisco, avistamos uma moto com as mesmas características, sem placa, onde o piloto se assustou com a presença da viatura e tentou evadir. Foi preciso perseguir o suspeito pelas ruas do bairro. Conferido o chassi da moto, foi constatado que era produto de roubo. A moto foi recuperada e o autor do roubo levado para a central de flagrantes. O autor possui várias passagens por roubo, receptação, furto. Diante dos fatos, ele foi dado a voz de prisão, ele juntamente com o veículo e o capacete que foi subtraído da vítima, foram encaminhados para a central de flagrantes e apresentados ao delegado de plantão para os procedimentos cabíveis. Vamos lá, vamos lá.